Música Papo de redação Oferecimento Pemasa Tudo em um só lugar Irmãos Gonçalves Comprar nos Irmãos Gonçalves É um barato Olá amigos, boa tarde Estamos iniciando mais um papo de redação Aqui na sua SIC TV E nas emissoras que formam a Record TV Espalhadas por todo o estado de Rondônia É muito bom a gente poder se reencontrar com vocês Nesse espaço, nesse horário Com esses companheiros Que cada um trazendo aqui o seu assunto O seu destaque E claro, cada um vai se meter no assunto alheio Pra gente poder esquentar esse programa aqui Olha, nosso WhatsApp na tela já Pra que você possa participar conosco Vamos colocar aqui na tela o WhatsApp do programa, por favor E a gente quer a sua participação A gente quer a sua opinião A gente quer que você interaja aqui com a gente Que você possa levantar assuntos também Falar da sua cidade Falar do seu bairro Enfim Então, aliás, é bom que se diga Se você estiver em Porto Velho Você Você Manda o bairro de onde você está falando Se você estiver participando aqui da capital Você manda o nome do bairro Onde você está falando Tá certo? Seu nome e o bairro Se você estiver no interior Manda a cidade De onde você está falando E os assuntos São livres A gente Vai tocando aqui Vai debatendo cada questão Que for levantada por você também Ou você pode também Dar a sua opinião Sobre os assuntos que a gente estiver discutindo Ok? E olha Hoje, mais uma vez Nós estamos aqui falando para vocês Em nome de Irmãos Gonçalves Sempre nos surpreendendo Com ofertas especiais Rondon Cap Nesse domingo tem um Onix De 75 mil reais Olha só Agora A gente tem o apoio também De um evento nacional Com as melhores ofertas Para toda a linha HB20 Zero quilômetro Vou dar detalhes daqui a pouquinho Para vocês E vamos ter um link Lá da Saga Veículos Ok, gente? A Pemasa também está com a gente Orgulhosamente Nós temos a parceria da Pemasa Também dos planos de saúde Viva a vida! Olha só como tem parceiros Também conosco A Gazin Olha que bacana A Gazin está realizando aí É... O Mega Feirão Olha, daqui a pouquinho Detalhes sobre O Mega Feirão da Gazin E, claro A gente tem conosco Para molhar o bico Esta água aqui, ó A água mina linda Eu gosto Aliás, os dinos gostam Os dinos preferem A água mina linda Água que é muito mais do que água É saúde Ok? Bem, vamos começando Com os nossos colegas Nossos companheiros E eu vou iniciando aqui Os destaques de hoje Do nosso Joacir Loura Jr Ele tem Dois minutos Para trazer o seu destaque Assim como todos os demais Tem dois minutos Para trazer o seu destaque Viu, professor? Duvido Duvido É comigo o troço Eu duvido Boa tarde, Joacir Boa tarde, presidente Dinos, telespectadores Meu destaque é Um destaque internacional Não é para rir Por favor Mas o Tribunal Penal Internacional Emitiu ontem Uma ordem de prisão Do senhor Putin Vladimir Putin É procurado agora Pelo Tribunal Penal Internacional Por conta A alegação Ele, a secretária Da Rússia Um nome muito esquisito Que eu nem sequer Ouso pronunciar Mas por deportação Forçada e ilegal De crianças De áreas ocupadas Da Ucrânia Para a Rússia Em torno de 6 mil crianças Foi considerado Um crime de guerra Essa acusação Então foi absorvida Pelo Tribunal Penal Internacional Que, na verdade Não tem força legal Para a Rússia Nenhum Por quê? Porque a Rússia Não reconhece O Tribunal E nem a jurisdição Do Tribunal Penal Internacional Porque não foi signatária Do estatuto Ao qual Outras nações Como o Brasil Reconhece A jurisdição Do Tribunal Penal Internacional Esse é o meu destaque Presidente Mas mesmo assim Então ele está Putin da vida Deve ter ficado Criativa Olha gente Eu jamais imaginei Que isso sairia Nesse programa hoje Esse trocadilho Genial Do Benin Andrade Impressionante O senhor não está Impressionado? Eu estou embasbacado Eu estou atônito Eu estou atônito Eu estou assim Perfeito Estupefato Estupefato O Putin deve estar com Deve usar uma expressão Ad nausians Nossa Essa dor de cabeça Que ele tem agora Chupa que é de uva Isso aí é proximidade Com o professor Isso aqui é o seguinte É que a sabedoria É iluminação interior Rapaz É nóis mano Ai ai Meu Deus do céu Sérgio Pires Por favor O seu destaque Vamos começar a trabalhar Serginho Vamos Quero começar Protestando Quero que vocês vejam aqui Todos receberam Um bolo Aqui nessa mesa Olha o único Prato vazio Que tem aqui É o único Que eles me tratam Nesse programa Bom eu quero Antes do meu destaque Só registrar Tem uma foto Que eu mandei aí pra cima Se vocês puderem Ele já comeu o bolo O Marcux Se vocês puderem Botar no ar Dois minutinhos Aí ó O aniversário Do Dirceu Fernandes No café da manhã De hoje Com a presença De uns gordinhos E outros magrinhos Lenzi Tonon Doutor Macario O Maranhão Dono lá da Pão Recife Tiago Pires Convidado também Então hoje de manhã Convidado de honra De honra De honra Tive o prazer De conviver com meus amigos Durante o café da manhã Da confraria do Brioche Eu tenho um apelo a fazer Ao doutor Ariote Que nos abandonou Doutor Ariote Por favor Os membros da academia Lá estão Inacreditavelmente Saudosos do senhor Volte Bom O meu destaque Everton e Dinos Já foi dois minutos Amor de Júnior O meu destaque É a situação Da economia brasileira Nós discutimos ontem Muito Esse assunto Nos Dinos No rádio Para o professor Peixoto Está uma maravilha Para ele está ótimo Mas para o Brasil real Nós estamos Sem rumo Nesses 60 dias Nós estamos As empresas Estão com medo O consumidor Está com medo O Brasil Está com medo Tomara que o governo Encontre uma saída Para que a gente Não tenha uma quebradeira Geral E um desemprego Geral Na nossa economia Esse é o meu destaque Doutor Irã Também O senhor é um mercador Da má notícia Também Eu sou assim Eu sou um torcedor Do Inter Que nenhum colorado gosta Hoje o Inter joga Hoje o Inter se desclassifica Cai fora do galchão Exatamente Hoje o Inter se despede Do galchão Irã Galo Nosso querido Presidente Do Conselho Federal De Medicina Nos dando a honra De participar Dessa mesa também Honra tenho eu De estar perto Dessas subidades Daqui ao meu lado E é óbvio Que eu fico muito Saltitante Quando eu chego No sábado aqui Mas presidente Eu tinha prometido Para minha mulher Mas eu vou quebrar Essa promessa Que eu não iria Nunca mais tocar Nesse assunto De 8 de janeiro Mas eu vou tocar Eu encontrei Um cidadão Com a tornozeleira Eletrônica E Ele me abordou Foi nem eu Que abordei Tudo bem Tudo Doutor Irã Quero lhe mostrar Isso aqui Aí eu mostrei O que é que houve Pensei que ele tinha Matado alguém Tinha Tinha feito algum crime Pois é Doutor Foi por eu ter ido Ficado na porta Dos quartéis Do qual Os militares Me traíram Isso é a palavra dele Tá E eu nunca fiz nada Doutor Sou contra qualquer Tipo de Vandalismo Doutor Eu já tenho 64 anos De idade Eu nunca Entrei Num posto Policial Mas eu fui Trancado Numa quadra A pão e água Não tinha comida Não tinha lugar Para ir tomar banho Nada Mas eu exibo Essa tornozeleira Eletrônica Com maior orgulho Porque Eu não Sou criminoso Eu repugno Qualquer tipo De depedração No patrimônio puro Mas ganhei essa tornozeleira Eletrônica Se estão pensando Que eu vou parar De fazer De exercer Minha cidadania Estão equivocados Que eu vou continuar E isto me deixou Assim Estupefado E ele anda Com a plaquinha Porque quem vê ele Com aquela tornozeleira Ele diz que ele é bandido Ele mostra a plaquinha Ele mostra a plaquinha O que que diz a plaquinha? A plaquinha diz assim Eu sou patriota Fui defender o Brasil Fui traído Pelas forças armadas Onde mandaram me prender Ele está aqui em Porto Velho Ou Brasília? Em Brasília Em Brasília Em Brasília Aí É o óbvio Eu disse Olha eu vou falar Isso num programa E lógico Eu não vou dizer seu nome Porque você não está Me autorizando Não doutor Eu agora Não adianto Pode dizer E eu poderia localizar Ele seria uma boa matéria Viu? Com esse patriota Que ele diz E repete Que ele cometeu Ele ia trabalhar Quando acabava o trabalho Ele ia para a porta Do quartel Pensar que estava protegido E ele exibe Essa tornozeleira eletrônica Com o maior Como se fosse Uma Um troféu para ele Apesar de ele dizer Eu não desejo Para um pior inimigo meu O que eu passei Então Esse seria o meu destaque Lamentável Mas Tem que falar Pois bem Depois a gente tem mais comentários A respeito disso Beni Andrade Por favor O seu destaque O senhor tem O senhor está liberado Os dois minutos Hoje Vai para dois minutos e quinze Por favor Obrigado Everton Gente É o seguinte A senhora Ana Paula Saraiva Delegada-geral de polícia De Natal Rio Grande do Norte Durante uma entrevista Coletiva À imprensa Ela Deu um sonoro Puxão de orelha Em todos os repórteres E jornalistas Que estavam presentes Ela disse Que não admite Dizer que o que está acontecendo lá Nós sabemos Não se trata De ato Terrorista Da bandidagem Aquilo É vandalismo Portanto Eu não entendi Ela disse que é Terrorismo Ou não é Não é Não pode chamar de terrorismo Não é terrorismo Não se trata de terrorismo Terrorismo Ela doa de janeiro E disse mais Que a polícia federal A polícia civil Os órgãos governamentais De segurança pública Todos Indistintamente Estão tratando Tudo aquilo Que está rolando Que está acontecendo Em Natal De ato De vandalismo Durmam-se em um barulho desse Terrorista Terrorismo É lá o oito de janeiro O senhor fez uma lambança Nesse seu comentário aí Também viu Afinal Estão tratando como Como Vandalismo Eu repito Parei trezentas vezes Qual é o problema? Não entendi Ele enrolou tudo Ele falou que sim Depois falou que sim Olha aqui Gostei muito Olha aqui Sem palhaçada Estamos começando o programa Sério Eu paro Peraí Sinceramente Você nos embananou Ele enrolou tudo Eu fiquei Você entendeu? Eu entendi Porque eu estou acompanhando o assunto Não, 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 não Não quero saber Eu quero indício Ô gente Desculpa Eu não falei nada Esquece Afinal de contas Terrorismo É o que eles falam O que eles falam É de uma clareza Impressionante Eu entendi o que o Beni falou Pelo amor Mas o que faltou o Beni dizer É só isso É o que está acontecendo lá O que está acontecendo lá Mas ele não falou isso Esse é o problema Ele não falou isso Hein Beni O que está acontecendo lá Os bandidos O crime organizado Ô Sérgio Você não tem fé pública Sérgio Eu estou contando aqui O que faltou Na informação do Beni O crime organizado O crime organizado Está incendiando Várias cidades Queimando ônibus Destruindo prédios Assaltando Não falaram nada O crime organizado Foi por parte da delegada Não Eu estou dizendo Que a delegada parou É que eles não entenderam O que tu falou Porque tu não contou O que está acontecendo E eles não sabem O que está acontecendo Eles não leem as coisas Como eu leio Até porque eu leio tudo Beni Olha Eu quero dizer Depois da fala do Beni Eu entendi menos ainda O que está acontecendo lá Ou é ou não é Só que é Ou não é É Mas podia ter sido Não Mas com a complementação Do Sérgio A do Sérgio Então foi Não Agora vocês entenderam Não faz onda Não E aí deu fogo O amigo ali O Sérgio ajudou demais Ajudei mesmo Contando o que está acontecendo Agora deu para traduzir Porque quando Foi o evento Quer dizer O que o Beni falou Eu tinha que traduzir Quando foi o evento De Brasília Terrorismo Tudo terrorismo Tudo bandido Esse caso Que o senhor falou É bandido Agora os bandidos Que se organizaram E fizeram Estão fazendo ainda Porque hoje de manhã Queimaram ônibus Estão destruindo Lá a cidade Aí 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 É vandalismo É vandalismo É isso Mas o Sérgio Diz que está complementando E consertando Você vai explicar Para a orelha Orelhudo não entende Essas coisas Entendeu O problema é que eles não leem Né Benino Claro Aí a gente tem que vir aqui Esclarecer os telespectadores O Beni levantou um assunto Nacional de grande importância E eu modestamente Contribuí Para que Ajudou muito Não Não Eu acho que a gente Já pode até encerrar o programa Né A única coisa Que deixa indignado E fala o que Depois disso Um orelhudo Conseguir usar um chapéu Não sei como A orelha A parte Interessa não é a orelha Interessa optar Não entra as orelhas Exatamente Esse é o problema É o cérebro É o miolo É o cérebro Esse é o problema É o cérebro Cérebro de galinha A pessoa cerebral É por isso que a gente ama Vamos ver se o professor Peixoto Consegue ser mais claro Do seu oponente Eu acho difícil Meu destaque Não tem nada a ver Com nada que falou Meu destaque é o seguinte Deixa eu ficar sério Porque é sério Atenção para todas as pessoas Nas últimas semanas De maneira muito intensa A gente tem observado Violência contra a mulher Nós estamos num mês Especialmente dedicado Às mulheres Que é o dia 8 de março É o Dia Internacional da Mulher Adotado no mundo inteiro Não é só no Brasil Mas aí é o seguinte Eu só queria com a vênia Do doutor Joacir Que é um especialista em direito Eu só vou levantar a questão É o seguinte Mulheres que nos escutam Ou a todos Quando o senhor fala Colocar uma vênia O que é isso Que o telespectador não sabe Vênia é uma permissão Uma concessa vênia Uma concessão De natureza Cavalheiresca Você não falou isso antes Porque é mais bonito Falar com a senhora Porque é mais bonito Um minuto e cinquenta e oito segundos Vamos lá Não se esqueçam Do seguinte número Cento e oitenta Não precisa se identificar Não precisa ser a vítima Basta saber Entre ouvir Caso de violência contra a mulher Ligue para o cento e oitenta De qualquer aparelho telefônico Conta uma novidade Alguma coisa não Essa é a novidade Alguma coisa nova A novidade É que as pessoas Não estão ligando E as mulheres Estão sendo massacradas Você acha que choveu no molhado? Choveu no molhado, Benito Claro Benito, eu quero ter o testemunho Quatro minutos Quatro minutos Eu vou deixar tudo Para o inferno de fila Faz a fila antes Pega o número e vai Presta atenção Se você não tem competência Para trazer uma Entendeu? Alguma coisa nova Diz que não tem Aí vocês veem o seguinte O vandalismo E o terrorismo Eles são Parentes próximos Entendeu? Estão fazendo isso com as mulheres Com as nossas mulheres Vocês veem o caso Do caso do aplicativo Que está saindo aí Vai chegar no Bolsonaro Vai chegar no Bolsonaro O sujeito O senhor tem contra as mulheres Quando foge não interessa O Trump não fugiu O senhor tem contra as mulheres Eu? Eu tenho todas as mulheres O Brasil se é um falso O senhor usou um vulgar aí Nossa Peraí Eu tenho todas as mulheres Na mais alta conta Olha aqui A dona Natana Está dizendo assim Comprei teu papel higiênico Ah não Isso aqui é outra coisa É por isso que eu gosto do professor É isso Defendendo as mulheres Eu defendo mesmo Não é como os outros Uns e outros aí Que só fazem dramalhão Isso Se ela mandou para mim Viu? É Mandou para ti É Esse dramalhão é para mim É O que ocorre entre paredes Fica entre paredes Tentando me atingir Entendeu? É lógico O meu destaque Parabéns Estamos juntos Gente O meu destaque está aqui O meu destaque My cookies Deixa eu dar o meu destaque Meu red velvet My cookies Esse é o destaque É bom É bom Olha aqui Esse é bom demais Lá no primeiro piso No Porto Velho Shopping Você encontra Mostra aí My cookies Está certo? Red velvet Esse aqui é red velvet Olha só Olha lá Jocinho Olha que bonito Gente Está fazendo o maior sucesso E outra coisa É quentinho Viu? É sair do forno Na hora Na hora Então você passa ali Pertinho da escada Ali no acesso E Onde eu mais sei Você entra pelo acesso E Da Rio Achuelo E dobra direito A direita é o acesso Da Rio Achuelo Está ali no pé da escada A My cookies Está certo? Então está lá O doutor Helene está por lá O Davi está por lá também O Rodrigo aparece por lá também E o Joacim de vez em quando Aparece por lá O Joacim vai pegar o dinheiro O Joacim vai pegar a féria do dia Está certo Então esse é o meu destaque de hoje Está todo mundo convidado Muito bom É bom demais Seguinte O Sérgio já acabou o bolo Já acabou o My cookies Já acabou o bolo Não, o bolo eu não recebi Era a prova que eu recebi o bolo O único prato lambido aqui é o dele Gente, com relação ao que foi trazido aqui Vamos pra caramba Lá de Brasília O destaque do Eu sei o nome dele O do Iragalo Ele demorou meia hora para dizer o nome O que ele Eu 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 Passei esses números ontem Aqui no No SIC News Só que Eu não vou lembrar exatamente os números Mas o seguinte, Beni Foram indiciados E aí o Joacim pode depois comentar isso Como o advogado que é Professor Peixoto ainda não Tá, professor? Eu estou comendo O senhor não é advogado O senhor não pode comentar sobre isso O senhor pode dar uma opiniãozinha Rábula Tá Eu estou comendo Red velvet Então é o seguinte Foram indiciados mil e tantas pessoas Nenhum Nenhum Bom E esse indiciamento é feito pela Polícia Federal Tá certo? Depois das investigações É coisa toda Não é Chega lá e Escreve no papel Não Eles investigam cada situação Eles individualizam A investigação E o indiciamento Nenhum Foi indiciado por terrorismo Por atos de terrorismo Ou seja Todos aqueles E aqui Eu acho que todos nós cuidamos muito Para não falar em terrorismo Porque Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Vandalismo é uma coisa Terrorismo é outra coisa Nós tomamos muito cuidado Para não Para não falar a palavra terrorismo Porque ali existia Um interesse ideológico Nas notícias que foram veiculadas No Brasil inteiro Especialmente por algumas grandes redes de televisão Tentando colocar aquilo como terrorismo Aquilo ali é deplorável Aquilo ali é condenável Os atos de 8 de janeiro Ninguém concorda com isso Agora nós temos que passar a informação Correta Para o interesse espectador Então Em que pese o professor Peixoto Em alguns momentos Tentar enveredar Por esse caminho do terrorismo Que coisa Mas aqui nós não permitimos Porque a verdade tem que prevalecer E Dessas pessoas todas Que foram indiciadas Tem duzentas e tantas Lamentavelmente A minha anotação ficou em casa Mas tem duzentas e tantas Que ainda estão presas 284 até ontem Tem sessenta e tantas mulheres Oitenta e duas mulheres E o restante de homens 202 homens Eu passei uma informação ontem aqui Que um dos presos É um cidadão de Porto Velho Morador de Porto Velho Deve ter até mais Mas esse eu conheço Conheço sua família Sou amigo dele E assim por diante E ele E ele estava só esperando E essa era a informação Que havia sido me passada A tornozeleira eletrônica Porque estava em falta Lá em Brasília A tornozeleira eletrônica Lá no presídio da Papuda Para que eles pudessem Colocar a tornozeleira E vir embora Pois hoje eu recebi Ontem eu recebi Informação já à noite Depois do meu comentário Que O judiciário Não autorizou a soltura Desse Porto Velhense Desse Rondonense E certamente Não deve ter autorizado De outros também Então eu não sei Quantos hoje Estão esperando a tornozeleira Não sei se são Quantas mulheres Duzentos e dois homens E oitenta e duas mulheres Até ontem No fim do dia Então eu não sei Se é a situação de todos Duzentos e dois homens E E oitenta e duas mulheres Oitenta e duas mulheres Muito bem Agora Se dizia Que todos esses Estavam aguardando A tornozeleira Pois Não é verdade Porque já houve A decisão Pelo menos num caso De que não haverá soltura Nesse momento Obviamente que a advogada Que cuida do caso Na segunda-feira Já vai dar entrada Com um outro pedido De soltura De liberdade condicional Enfim Vai acabar respondendo O processo Eu vi um comentário Ontem Aí que eu Quero colocar a exposição Viu Beni E contrariando O que o senhor está dizendo Mas obviamente Ninguém é o dono Absoluto da verdade Os juízes Muitas vezes divergem Por que que Por que que nós Simples mortais Não vamos Não vamos divergir Dizia Alexandre Garcia Falando sobre Essa questão De que não houve Ninguém indiciado Por terrorismo E inclusive Dizia Aí o Joacir Depois vai confirmar Ou não Que esses Que estão presos Ou que foram Indiciados Ou que foram presos Depois soltos Mas foram taxados De terroristas Podem inclusive Processar A todos aqueles Que os chamaram De terroristas Por calúnia Por calúnia Difamação Injúrias Por gente Quero ouvir Depois a opinião Do Joacir Loura Júnior E disse mais O que que disse Alexandre Garcia Terrorismo Aí ele disse Que ele narrou Episódios De terrorismo Que ele cobriu Na Argentina Por exemplo E também Num outro país Da Europa Que ele esteve lá Em meio A 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 Terrorismo Porque terrorismo Que é aquilo Que É aquilo Que Promove o terror O medo Nas pessoas De forma coletiva Perfeito Não é um ataque Individual Aqui O alívio Um quebra-quebra Um vandalismo Aí ele contou Por exemplo Que lá Na Argentina Chegou um cara Num restaurante Colocou Uma espécie De gelatina Embaixo da mesa Ele aplicou Um lápis Que era um detonador Temporal Nessa gelatina E foi embora Alguns minutos Depois explodiu O restaurante Todo E os bombeiros Foram chamados Apenas para lavar O sangue Que já corria Pela calçada Então isso é um ato Terrorista Isso é um ato Típico Isso contava O Alexandre Garcia E aí dizia ele Para complementar Terrorismo É o que está acontecendo Lá em Pernambuco Lá no Recife Não, em Natal Lá em Natal Lá no Rio Grande do Norte Aquilo lá É terrorismo Por isso Por isso Por isso Por isso Ele então Exemplificou os fatos Que fazem aquilo lá Benin Se caracterizar como Terrorismo E não Vandalismo E a delegada Diz que não é Terrorismo É vandalismo Ele está concordando Contigo Ele está discordando Agora não entendi Eu não estou dizendo Desde o princípio Que eu não sei O que o Benin Falou Que o Benin Rolou Você não entendeu Professor Até agora Eu estou esperando Eu já ia dizer Que ele mudou de opinião O problema É que vocês São os donos Da verdade Nós não somos donos A gente alugou Eu fui claro Não é dono Tanto quanto o Garcia A gente alugou O Asilo Loura Júnior Com a palavra O especialista É vamos lá Eu sim Quem acompanha o programa Eu nunca Para deixar bem claro Eu nunca Adjetivei ninguém Terrorista Porque de fato Eu nunca concordei Verdade Com esse conceito Que colocavam as pessoas Essa alcunha de terrorista Porque de fato O terrorismo É um crime Que está definido Numa lei federal Se não me engano Eu estava buscando O número dela aqui Lei 13.260 De 2016 Então o telespectador Quer saber Efetivamente mais O que vem ser terrorismo O terrorismo está definido Nessa lei nacional Que regulamenta Um inciso Do artigo 5º Da Constituição Que diz que O crime de terrorismo É crime inclusive Imprescritível E que Inafiançável E que demanda Prisão em flagrante Sempre Então Por essa razão Eu Quer seja terrorismo Quer seja vandalismo São crimes Obviamente O terrorismo É algo Que causa Um terror social Que causa Um medo coletivo Que causa Um transtorno De uma forma A implicar O terror O medo O medo Para mim Lá no Rio No Rio Grande do Norte Acho que até O Alexandre Garcia Começa a ter uma razão Porque o que está Sendo colocado Por esses bandidos Está causando Um clamor Um medo social As pessoas não estão Saindo da rua Com medo Exatamente Aí a gente A gente já começa A ter um conceito Muito aproximado De terrorismo Todavia Ainda aqueles Que participaram Do 8 de janeiro Eu não queria Nem ser alcunhado Nem de vândalo Nem de terrorista Porque Ambos são crimes Nem de infiltrado Nem de infiltrado Nem de nada Então Penso assim Que Em relação A essa questão De E só para ser mais claro Teve uma pessoa Aqui Eu não vou citar Nome nem nada Mas que já processou Meios de comunicação Porque foi chamado De golpista Está esperando Uma sentença Judicial Deve sair Nos próximos dias Ele se sentiu Incomodado De ter Saído numa foto Ninguém citou O nome dessa pessoa Mas ele se sentiu Incomodado Por estar Na foto Lá em frente A 17ª Brigada E no meio Da matéria Chamavam Adjetivavam De acordo Com a decisão Do Alexandre Moraes De golpistas E aí ele Buscou o judiciário E está reclamando Uma indenização Por dano moral Judiciário É possível Fazer qualquer tipo De petição Mas aí também Tem o revés Se por acaso Perder Tem que pagar Custa de advogado Sucumbência Enfim Mas é isso Que eu tinha a dizer A respeito da questão Do terrorismo Perfeito Presidente Lógico O O Loura Ele defendeu tudo Diz que era golpista E terrorista Mas eu estou um pouco Incomodado Com uma coisa Porque se nós Queremos saber Quem são Ou esses vândalos Ou terroristas Por que que não se abre Aquela CPI Passei a semana Toda falando Por que que decretaram Decretaram Sigilo CPMI Comissão Parlamista De inquérito De senador e deputado Por que que Decretaram Que as As imagens Que estavam No Palácio Do Alvorada Já colocaram Já um sigilo De não sei quantos anos Aí não dá Para se entender Mais nada Mas sabe Quem está muito Contente com essa história Com a desgraça Dos outros É o cara que aluga Tornozeleira eletrônica Né Esse cara está ganhando Rios de dinheiro Olha eu vi Só para ilustrar Tua fala Irã Eu vi um Um vídeo Eu tenho esse vídeo Aqui comigo Soldados Eu não sei se são Soldados do Estado Eu não sei se são Soldados da Ligados da União Não sei Eles 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 sobem Num poste E quebrando as câmeras Quebrando as câmeras Que estavam ali Para filmar Os acontecimentos Então eu não sei Qual o interesse De soldados Quebrarem câmeras Para que Até eu queria saber Por ordem de quem Eles fizeram isso Quebrando câmeras Para não Captarem O que realmente Estava acontecendo O que aconteceu Naquele dia Eu acho que Todo brasileiro Tem muitas Perguntas que estão Sem respostas Em boi de bons propósitos Querem saber O que aconteceu Na realidade Para acontecer Para saber Tem que pegar Todos os Deis da Gênese O que me intriga É que Quem mais reagiu Contra Contra O vandalismo Hoje não quer Que se investigue Então isso é que Eu acho estranho Mas é bom lembrar É bom lembrar Que o primeiro Nos primeiros momentos O governo federal Propôs uma CPI Vocês lembram disso O governo federal Propôs uma CPI E os seus aliados Apoiaram imediatamente Semanas depois Para surpresa De todos os brasileiros O mesmo governo Começou a dizer Que não Você pulou Você pulou uma parte Depois de começarem A surgir documentos E vídeos Sim Que incriminaria Algumas pessoas O Sérgio não conta A coisa disso Que incriminaria Algumas pessoas Não foi do nada Que eles mudaram de opinião Com certeza Não foi do nada Que mudou de opinião Foi a partir do momento Em que surgiram documentos Em que surgiram Fotos Vídeos Né E que certamente Teriam que gerar Muita explicação E aí Já não se quis mais A CPMI É O governo federal E o doutor O doutor Irã deve estar Acompanhando lá em Brasília Está tentando Cooptar Os deputados Que assinaram Com emendas parlamentares De até 60 milhões De reais E também está Oferecendo cargos De segundo e terceiro Escalões Aos parlamentares Que retirarem Suas assinaturas Quem disse isso? Está na mídia Não, mas é bom Deixar bem claro Porque daqui a pouco Tu está fazendo uma afirmação É bom dizer Olha, quem falou Foi o fulano de tal Os deputados federais Que foram procurados Inclusive Discussaram a assinatura Quatro retiraram Mas, para surpresa Do governo Antes tinham 187 assinaturas Baixaram para 183 Agora tem 196 assinaturas Ou seja Ao invés de diminuir O número de assinaturas Aumentou Então nós temos 196 assinaturas De deputados federais Precisariam Apenas 171 E temos mais 35 senadores Agora esse aumento Precisaria apenas 31 Esse aumento Se deve à pressão popular Eu imagino que sim As pessoas estão Estão Pressionando Seus deputados Senadores Todo mundo quer saber Eu quero saber Todo mundo dessa banca Nós temos o direito De saber Mais do que querer saber Porque é lamentável O que aconteceu Dia 8 de janeiro Agora você viu Tem gente caladinha aqui? Tem gente calada Nesse tempo? Não abre a boca? Claro Quero falar algo sobre isso É que o Bolsonaro Não está envolvido Na hora que tiver Já chega lá Já chega lá Eu penso que esses Esses parlamentares Que estão dando guarida Que assinam E que defendem A CPMI Quer seja senador Quer seja deputado federal Eles devem urgentemente Se já houve uma negativa Do presidente do congresso Levar esse pleito Ao judiciário Porque para o judiciário É muito objetivo Tendo os três requisitos Sendo preenchido Everton A CPMI Ou a CPI Tem que ser instalada Quais são os três requisitos? Coram Coram mínimo Já alcançou É Fato determinado Já temos o fato determinado E o prazo certo De instalação E de continuidade Da CPI Se já tem Meu amigo E há uma negativa Ou uma enrolação Do presidente do Senado Meu amigo Rodrigo Pacheco Me desculpe Mas precisa ser tomada Buscar o judiciário Porque certamente Uma liminar virá No sentido de instalação Como todos os outros precedentes Do Supremo Tribunal Federal Vem nesse sentido Preenchendo os três requisitos Quais são? Coram mínimo Prazo certo E fato determinado Acabou A CPMI tem que sair Professor Peixoto O senhor que é contra a CPMI O senhor tem alguma coisa a falar? Eu quero São dois aspectos Que aliás eu achei Quero parabenizar Os que me antecederam No que diz respeito Ao conteúdo Sem ironia Por favor Proferido Mas é Concessa vênia É o seguinte Primeiro Há uma diferença Conceitual Entre terrorismo E vandalismo A palavra vandalismo É derivada De uma tribo De uma tribo Que na época Da queda Do Império Romano Os vândalos Que habitavam O norte Da atual Alemanha Eram conhecidos Pela sua Virulência Pela sua Crueldade Na hora De executar As coisas Então O terrorismo Visa No entendimento Atual Obter Uma vantagem É mais vinculado A atividade Fim O vandalismo Está muito mais Centrado A atividade De meio Então nós temos Dois aspectos O terrorismo Muitas vezes Se vale Do vandalismo Porque o vandalismo Ele causa Insegurança social Política Econômica Financeira De tal monta Que ela pode Atender Os interesses Terroristas Então a qualificação Aí precisa Eu não quero Defini-la Eu só quero trazer A leitura Para o que significa Na essência Na filosofia Uma coisa É uma prática De vândalo E uma prática De terrorista Vini Você entendeu São coisas diferentes Entendeu o que ele falou Não Mas a segunda parte Tem a ver Com Com O Rolando Léo Agora que ele vai explicar Exatamente Aí sim É um Rolando Léo Ele fez um entroito Aí sim Que ninguém entendeu nada Eu tenho culpa Se os senhores Vão ser um imediatista De um entendimento Eu sou uma pessoa É que os seus dois minutos Já passaram Acabou Eu vou falar em juízo Ele precisa de 45 minutos Só um minutinho Defendeu uma tese Fazer só um detalhezinho No seu comentário É bom lembrar Que na época Do Michel Temer Né O Congresso Aprovou a lei Das estatais Não é isso? Aí quando o senhor Fala por exemplo Que vai ficar Pro judiciário Resolver Esses dias Com uma canetada O Lebo Andobis Que jogou tudo Por terra baixa Mas nesse caso Das estatais Foi a primeira vez Que chegou a discussão Ao STF Então não teria Uma jurisprudência Pacificada Nesse caso Da CPI Ou CPMI Desde há muito O STF Diz que tendo Preenchido Os três requisitos A CPI Ou CPMI Tem que sair No que diz Respeito A essa Aprovação Ou não Aprovação Ou não Instalação Da CPMI Que é o Cerne da discussão Eu só quero trazer Um pensamento Não é terminativo É só Indutivo De pensamento O Congresso Estacional E aí são as duas Casas Tradicionalmente Não todos É na verdade Um balcão De negócios Vende-se O entendimento Uma coisa Mais rara É uma coisa Mais cara Qualquer comerciante Sabe disso O aumento De Participantes Da CPMI Pode Pode Ter simplesmente Ser o resultado De Se você ganhou Eu também quero A minha parte Vou passar pra lá Me dê a minha parte Que eu fico igual ao outro Então não estou dizendo o que é Estou dizendo o seguinte Eu nasci em 1956 Não nasci ontem Na sua opinião Professor Esse aumento De assinaturas Não quer dizer Muita coisa também Não Não quer dizer Quer dizer simplesmente Que eu valorizei A minha assinatura E vou receber mais Que eu não ia receber Em resumo Valorizar o passe Exatamente Então eu acho que Cabe ao senhor Como cidadão Descobrir Quais foram Os últimos Que assinaram Essa petição Porque aí Eles já estão Sob suspeita Não É ato público Não Mas eu não sei Eu vou trazer esses nomes O telespectador não sabe Então eles estão Sob suspeita A partir do seu comentário Então que o senhor Traga os nomes Aqui pra gente poder Ficar de olho neles Senhores parlamentares Excelências do Senado Excelências da Câmara Aguardem que os seus nomes Serão falados Por esta boquinha Aqui ó Eu não sou igual A outras pessoas Que vocês estão Acostumados a tratar não Tá bom Aguarda meu irmão O senhor está sugerindo Alguma pessoa Não eu não sugiro Nada aqui Meu problema É com os parlamentares Que se lá estão É por conta De confiança do povo Que eu sou O defensor Inquestionável Inafastável Da obrigação É importante Destacar que O professor está Colocando sobre suspeita Também Os onze Dez dos onze Membros Da bancada federal Oito deputados federais Que assinaram De Rondônia De Rondônia E dois senadores O único senador Que não assinou E que é aliado Ao governo E aí tem direito De tomar suas posições Foi Confúcio Moura Todos os outros Dez assinados Então se algum deles Retirar a assinatura Nós vamos concordar Com o professor Que ele ganhou Uma grana Muito preta O Lebrão também assinou Parece que o Lebrão Também não tinha assinado O Lebrão também não Perdão O Lebrão por quê? Porque ele estava dependendo De uma decisão do STF Que aliás o STF agora Sexta-feira Recuou em relação A decisão do assunto Tirou da pauta O assunto De eventuais trocas De nomes Na Na verdade O Lebrão Com todo o respeito Ele não está dependendo De uma decisão do STF Ele está refém do STF Para a gente ser mais claro Não há impeditivo Também acho a palavra melhor É só dizer o seguinte Não há impeditivo Para esse deputado Se manifestar não Se ele não está fazendo Não faz Por moto próprio Correto doutor Mas olha o que eu disse aqui Sim Mas é porque Viga dando impressão Viga dando impressão De que ele não está fazendo Porque não pode Pode sim Não faz o que ele não quer Senão ele faria Ele faria Eu faria Não tem dependência do STF E aqui Eu quero dizer o seguinte Não vai nenhuma Uma crítica E até Estou lamentando A posição do Deputado Lebrão Eu até respeito Sim Exercício pleno do mandato O cara pode a qualquer momento Perder o mandato Sim Mas até lá não perdeu Até lá não perdeu Até lá ele tem o mandato Na sua plenitude A gente entendeu Só que ninguém está lidando Com anjinhos E pessoas Que de coração bom É Ele A gente está lidando Com pessoas implacáveis Nas suas posições E também tem outra CPMI Que também se coloca Que é a CPMI da Toga Que também Os deputados daqui Estava enganando Um ou dois aqui De Rondônia Também não assinaram A do MST Já está pronta Também para ser criada Tem as assinaturas necessárias Irmãos Gonçalves Sempre nos surpreendendo Com ofertas especiais Para você curtir Com sua família Confere só Venha economizar Semana do consumidor No Irmãos Gonçalves Carne bovina Frigon Com chão mole Corte 28,80 ao quilo Batata Mona Lisa 3,78 quilo Carne bovina Frigon Costela ripa 15,48 quilo Vale de soja Concordia Pet 900 ml 6,48 Refrigerante Dídeo 2 litros 4,38 Alho 14,80 Ao quilo Só tem segunda Para todas as lojas É economia Em muita qualidade Semana do consumidor É um barato Supermercado Irmãos Gonçalves Irmãos Gonçalves Sempre fazendo O melhor Para você Muito bem Acho que a gente Pode encerrar Esse 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 tema Aqui Que a gente O primeiro Que a gente escolheu Agora o Celso Lá de Cacual Perdão O Antônio Lá de Cacual Diz assim Meu amigo Faço uma pergunta Por que Cacual Não tem nome De rua Nas placas Não tem placas Com nomes De ruas Ele está fazendo Essa reclamação Aqui Atenção prefeito De Cacual Prefeito Fúria O Antônio O Antônio Bom Começou o papo De redação Muito obrigado Ao Eduardo Também Também com a gente Ele não mandou Ele não mandou nada Para mim Não Ele nem sabe Que o senhor existe Professor Ele falou Um abraço Celso Eu não sei quem é Celso Quem negociaia Isso aí Oi Ah tem uma foto Aqui do Iranzinho Que ele mandou Vou mandar aí Para cima A foto Filho do Irangalo Estou mandando aí Para cima Essa foto Daqui a pouquinho Eu mostro a foto Daqui a pouquinho Eu já faço o registro Professor Peixoto Por favor Seja mais claro No que o senhor diz Pois nem todos Têm o seu conhecimento É o Fernandes Do Agenor de Carvalho Na verdade ele enrola Ele faz questão Que a gente não entenda Para a gente não Não perceber As coisas que ele fala Eu vou Eu já Já vou lhe responder Everton O Coronel Vital O Coronel Vital Secretário de Segurança Do Estado Me mandou uma mensagem Interessante Eu gostaria de dizer Bem rapidinho Abre aspas Em 11 dias de operação Cidade Segura Que comporta vários eixos Entre eles a operação Máximos Contabilizamos 45% De diminuição De roubos E 35% De diminuição De furtos Na capital de Rondônia Com Deus no comando A segurança Pública De Rondônia Segue prosperando Fecha aspas Afirma O secretário De Segurança Coronel Vital Precisa gaguejar Tanto quanto Quando eu lhe É porque eu Eu não sou um bom leitor Eu sou um bom escritor Mas leitor Eu sou um fracasso Eu venho percebendo Enquanto cidadão Um trabalho relevante Que o secretário Vem fazendo Eu acho que é muito Perceptível Uma coisa que eu notei Esses dias Foi polícia na rua Que eu não via Há muito tempo Exatamente Eu também ia falar Exatamente isso Acho que o secretário Pelo pouquíssimo tempo Que ele tem na secretaria Principalmente agora No novo mandato Um secretário Que tem muito a fazer E quero aqui Parabenizá-lo Como cidadão Uma pessoa que tem visto A olhos nus A grande Massa De polícia Também Que tem sido Nas ruas Olha O que eu tenho Também percebido É Na área da saúde A gente vai ter novidades Por esses dias Alguns programas Que o coronel Jefferson Secretário de Saúde Está preparando Para lançar Isso Dia 27 Agora O governador Marcos Rocha Vem ao SIC News À noite Ao vivo Participar do programa E certamente Ele já vai trazer Novidades Na área da saúde Aqui para o estado Eu não estou autorizado Ainda a liberar Essas informações Mas Vem coisa importante Aí Tá Vamos aguardar Tem novidades Na saúde Então eu também A gente está vendo Coisas novas Aparecendo aí Na área da saúde Aqui no estado O governo federal Quem fala aqui É o Maicon Mota Do Morar Melhor O governo federal Era para ser O maior interessado Na CPI Sobre a quebradeira Que houve lá em Brasília Mas por incrível Que pareça São contrários Sei não Aí tem coisa errada Está dizendo O Maicon Mota O Celso Do Agenor de Carvalho É Everton O Alexandre Garcia Não é jornalista Ele é ativista Igual ao Sérgio Por mais besteira Que o Bolsonaro Faça E legal Vai arrumar Uma desculpa Para passar pano Aqui é o Celso Do Agenor de Carvalho Está aí uma opinião Aliás o Celso Não é o único Que pensa assim E também tem muita gente Que nesse momento Deve estar contestando O Celso também Mas vivemos Numa democracia Abraço Celso O professor Perturba muito O Benin O Nonato Lá do bairro Universitário Professor O senhor deliberadamente Venha a esse programa Para perturbar o Benin Eu só fico pensando O seguinte Nonato O que é que tu tem Com isso aqui Assunto meio Do Benin É uma mania difícil Você junta Com um monte de gente Eu estou brigando Com o Benin Eu falei em Nonato Alguma vez Benin eu falei em Nonato Para você Chamei de Nonato Não Mas o Nonato A cara do Benin Olha A cara do Benin É digna de uma nota De 100 reais Nonato De 200 Obrigado É O professor Peixoto Falou Das mulheres Sim Mas é o seguinte Nós tivemos Nós tivemos aí Essa semana Uma moção De repúdio Ao deputado Delegado Camargo Eu estou Eu estou Está aqui Por aqui Por aqui Por aqui Se vocês acharem Aí Está aqui O conselho Da mulher É a retranca Número 10 Nesta quinta Conselho Da mulher Entidades E sindicatos Emitiram Nota De repúdio Contra o deputado Delegado Camargo Afirmando Que ele teria Desrespeitado Suas colegas De parlamento Em sessão Realizada Na terça-feira Em vídeo Exclusivo O deputado Explica O que causou A polêmica Vamos ver O que eles Tem a dizer Também Vamos ver A presidente Do conselho Estadual Dos direitos Da mulher Vai falar Também agora Depois a gente Comenta Como delegado De polícia Por 11 anos Aqui no estado De Rondônia Inclusive com passagens Pela delegacia De proteção A mulher Eu investiguei Inúmeros casos Onde mulheres Eram espancadas Por homens E sem a necessidade De cada vez mais As mulheres Serem protegidas E foi em razão Dessa proteção Que nós fizemos A indicação De voto de louvor Ao deputado federal Nicolas Porque eu não posso Admitir Que homens Que se sentem Mulheres Vá para esportes Femininos Para disputar Com elas Em tom de igualdade Veja Quantos homens Transsexuais Que estão Por exemplo No MMA Competindo E batendo Em mulheres Então Foi essa proteção Que nós somos Atrás E esse elogio Ao deputado Nicolas Em razão Da coragem dele De sustentar isso No governo federal Nós mulheres Organizadas Na sociedade civil Conselho Estadual Dos Direitos Da Mulher A OAB Rondônia Mais 16 entidades Entre elas Sindicatos E sociedade civil Repudiamos A atitude Do deputado Delegado Camargo Que Proferiu Palavras Agressivas Contra as deputadas Estaduais Cometendo crime De violência Contra as mulheres Na política E violência De gênero Contra as mulheres Na política Na última sessão Quarta-feira Da Assembleia Legislativa Nós estamos unidas Contra todas as Sofras de violência E apoiamos As mulheres Que estão Em espaço De poder E decisão Que é um espaço Que foi conquistado Por diversas gerações De mulheres Brasileiras Para que a gente Possa ter acesso A mais políticas E a menos violência Professor Peixoto É o seguinte Qualquer violência Contra a mulher É Qualquer violência Contra qualquer pessoa É inaceitável Numa sociedade Civilizada Acho que Eu gostaria Muito de ouvir A fala Do deputado Foi bacana Achei muito legal Mas ela não é Não me parece Ser O que aquelas mulheres Estão se referindo Elas estão se referindo Pelo que eu entendi A um pronunciamento No plenário E ali não é Pronunciamento no plenário É uma nota É uma nota falada Eu quero saber O que foi que ele falou Contra as deputadas Porque ele não falou Nada Contra a deputada Ele não disse nada Contra a deputada É, mas na verdade Foi Mas o tema foi esse É, mas Mas eu não Só para É, é porque Eu não consigo Formar juízo de valor Entendi Tá, então tá bom Tá bom Vamos ouvir alguém Que possa formar juízo De valor aqui nessa mesa Sérgio Pires Salve o programa Aqui por favor O delegado Camargo Ele, dentre os 24 Que foram eleitos agora Alguns reeleitos Ele tem se destacado Por quê? Porque ele Entrou na Assembleia Com a pauta De extrema direita Os temas Dia solicitou as mulheres O que me chamou a atenção É que essa nota De repúdio É assinada Em defesa Dessas cinco deputadas Estaduais Por entidades Como a Associação das Mulheres Comissão das Mulheres Grupos LGBT Sintero Sintero Cute Aí eu já não entendi Mais nada Porque me pareceu Que aí fugiu um pouco Da questão Será que só foi a questão Das Mulheres? Mas o Sintero Não pode defender as mulheres Não? Pode Mas o Sintero Tem alguma coisa a ver Com Vamos dizer Com um pronunciamento Um parlamentar Não tem nada a ver Com isso Não tem nada a ver Ele é legítimo Ele é parte legítima Para isso É isso Então o que eu acho É cheio de professora O que eu acho É que o deputado Ele escolheu Um viés político E está caminhando por ele E vai Ter os trunfos Eventuais dele E vai levar Cacete de todos os lados Ele foi muito contestado Muito contestado Pelas deputadas Por ter defendido O pronunciamento Do Nicolás Ferreira Aliás Ele apresentou Uma moção De aplausos Para o Nicolás E essa moção Foi apoiada Foi aprovada Por um único voto Nove a oito Dos deputados Presentes Então teve homens Que votaram contra Vários homens Porque Outros se abstiveram Também né Houve um voto Decisivo Foi de um homem Rapaz Eu fico muito Preocupado Com esse negócio Aí Tanta coisa Para a gente Resolver no Brasil É o que eu estou pensando Aqui Tanta coisa No estado De Rondonha Pô Delegado Vamos lá Vamos parar com isso Esses dois deputados Um é deputado Outro é senador Federal né O Cleitinho Que é o senador Mais votado De Minas Gerais Isso E o Nicolás Eles Não tem conversa Com eles não viu Eles não estão ali Para agradar ninguém não Né Eles falam E diz Eu não tenho O Cleitinho Eu não tenho Compromisso Com o meu partido E eu fui claro Com eles A prova aqui É que eu não quis Fundo partidário Eu tenho o direito De votar Para o bem do Brasil Parabéns Legal Né Agora Pô O cara Está aqui em Rondonha Por tanta coisa Vamos conseguir Construir o euro Vamos Arranjar dinheiro Para resolver Situações da saúde Vamos Porra Cara Pelo amor de Deus Deputado Duvido se o deputado Nicolas Vai mandar alguma emenda Aqui para Rondonha Né Olha só o que diz Aqui o Luiz Carrati Sobre o assunto O Luiz Carrati Sérgio O deputado Não falou nada demais No plenário E como deputado Ele tem a prerrogativa De falar legitimamente Detalhe As deputadas Não foram contra o requerimento E sim contra a fala Do Camargo Eu Eu Everton Eu não Eu desconheço a fala do deputado Então eu não posso emitir Nenhum juízo de valor Mas então os oito votos Não foram das deputadas Não sei Contrário Eu não sei Eu sei que o voto decisivo Foi de um homem Eu sei Mas aí não é decisivo Um voto Nove a oito Professor O que que é um voto Então é o contrário Então é o contrário Que o Everton perguntou Para você Porque o voto Não foi um voto De maioria Foi um voto de maioria Foi a minoria Nove a oito A maioria não decide nada O que que Como Quer dizer que um voto Nove a oito O voto decidiu A maioria dos presentes A matemática não existe mais O senhor acabou de dizer Que a matemática não existe Nove Não é maior Que o que que oito Não Acabou a matemática Não há mais matemática A pergunta do Do Everton É absolutamente pertinente Mas é uma resposta Que eu não tenho Como é que eu vou Como é que uma minoria Vai derrubar uma decisão Porque é isso que eu entendi A minoria não derruba Uma decisão nenhuma Quem derrube é a maioria O que o senhor disse Pode ser nove a oito É que o voto O voto não foi decisivo Então Foi isso que o senhor disse Não, não foi Tá gravado Tá gravado Não, não foi Não pode ser decisivo Nove a oito Não pode um voto Não pode ser decisivo Mas Peixoto Foi aprovado O que o Sérgio Tá falando é Entre os presentes Tinha 17 votos possíveis Isso E ficou nove a oito Ponto Isso Faltaram votar mais sete deputados E eu não sei se as mulheres Votaram nesses oito aí Não sei se a questão Não, mas independente Peraí um pouquinho Mas o que foi dito aí Por isso também a minha pergunta As mulheres foram contra o pronunciamento dele Sobre o projeto É, o Carrati falou isso Mas se não foram contra o projeto Então votaram a favor do projeto Exato E acho que isso não aconteceu Pura lógica Eu não sei Eu tô falando Mas eu tô falando pela tua fala Não tô falando pelo que aconteceu Não, pela tua Pela tua Que disseram as mulheres Eu não tenho aqui um texto Detalhe As deputadas não foram contra o requerimento E sim contra a falta A fala do Camargo Então foram contra Sim E aqui ele tá acrescentando Todas as mulheres votaram contra Então Agora sim Não, mas isso Isso não foi lido antes Não, agora Ele mandou agora Complementando a informação Mas é que tu leu e engoliu Quando tu leu eu não engolir Parei um pouquinho Mas não pode engolir não Eu não vou eu Eu não vou ler Só ler o que o cara escreveu Faltou uma informação vital disso aí Sim Porque senão mudou tudo Aí ele implica comigo Aí ele implica comigo Mudou tudo Não implica não É da matemática Mas acho É, Vitor Acho que da minha parte Pra finalizar esse comentário Penso que com todo respeito ao deputado Ele tem a pauta dele Ele tem os objetivos E os compromissos eleitorais dele Mas deputado Vamos focar um pouco mais aqui em Rondônia Vamos discutir as coisas mais Que sejam mais urgentes e prementes Uma pauta importantíssima Pro senhor Saúde Tem todo dia aqui portovelhense reclamando Que não foi atendido Porque tem médico aí Que não Que tá de férias até hoje E não teve uma organização suficiente Pra colocar um médico no lugar dele Então Acho que A sua pauta Ela é relevante Mas tem outras ainda mais relevantes Mais prementes Que o senhor podia se guiar por elas Eu quero ir ao encontro Que o senhor tá dizendo E lembrar que Esse hospital Que vai ser inaugurado agora Dia 3 de abril Com um recurso de 33 milhões Centro de recuperação Doutora A deputada Silvia Cristina Não repercutiu na Assembleia E eu acho que esse é um tema Merecia um voto de louvor Na Assembleia Legislativa Aí sim Mas por quê? Porque tem um deputado por trás Aí vem a filmeira Aí vem as vaidades Né? Olha aqui ó Agora com o Ítalo Donini Está falando Eu preciso atenção Pelo seguinte Evidentemente que eu não posso ler tudo Lógico É só um pedacinho É Mas ele diz assim ó A todos os dignos representantes da notícia Por favor Aviso o Peixoto Que Mesmo rendendo carinho e respeito Pela pessoa dele Vandalismo é vandalismo Terrorismo é terrorismo Bandido é bandido A desculpa do peidorreiro É sempre a barriga inchada Ô Ítalo Eu gosto tanto de ti rapaz Como é que tu não presta atenção no que eu falo? Ele é o legítimo representante dos peidorreiros Ele alega a barriga inchada Ai tu com a barriga inchada Mas tá É isso Aí ele continua Um grande quebra costelas Aos doutos amigos e irmãos Bom final de semana Parabéns ao doutor Irã Mais eu não posso ler Eu acho que essa sua conversa de whatsapp comigo aqui De oi como vai, tudo bem meu amigão Essa é conversa fiada que eu já percebi Quando chega agora Tu quer me detonar meu irmão Que é isso Vocês sabem aquela música A música do Falcão Foi muito gentil Eu não posso repetir Porque hoje eu vou preso A música do Falcão Do Falcão Ele repetiu o Danine Eita O Alexandre Porto Tem que focar em Rondônia O deputado é estadual Tá dizendo aqui o Alexandre Porto Era bom, era bom O Euderley Medeiros também nos acompanha Um abraço pro Luiz Carrati Também tá com a gente Sérgio já citou a participação dele O Moisés Cunha Dizendo Eu não perco esse programa por nada Muito obrigado Muito obrigado Meu caro Moisés Obrigado Edgar Francisco Boa tarde, dinossauros Estamos ligados aqui Edgar e Sida Ajudando o Beni O vandalismo ficou fora por quatro anos Agora ele voltou É Com certeza É desse jeito, né? Tem um outro telespectador aqui Tá falando comigo Deixa eu ver quem é É Puxa vida Ah, é a Sabrina Gostaria de saber a opinião Sobre o projeto do deputado Camargo De proibir visitas íntimas nos presídios Já falamos sobre isso aqui, né? Já Mas continua havendo uma revolta grande Sobre isso Em torno disso Também houve protesto na Assembleia Nessa semana Um grupo de mulheres de presos Foi lá pra Assembleia E a líder delas Disse que elas ficariam lá O tempo necessário Mas depois houve um acordo E elas saíram Mas o projeto está mantido E certamente Eu acho que não vai avançar Porque ele é absolutamente Inconstitucional Perfeito É uma invasão de competência Nós já conversamos sobre isso No programa Essa invasão de competência Não prospera Competência Eu acho que não prospera Competência da União Pra tratar disso Competência Vamos conferir as demais premiações Do Rondoncap, gente Rondoncap deste domingo Tem um Onix De 75 mil reais Do quarto prêmio 43 prêmios em dinheiro E o título é só 10 reais Ajude as apais de Rondônia Participe E boa sorte E boa sorte Que tal levar o hatch mais vendido No Brasil Pra sua garagem Com apenas 10 reais Com o Rondoncap deste domingo Você pode No quarto prêmio Tem um Chevrolet Onix Zerinho Com uma bolada De 75 mil reais E mais Um prêmio de 7 mil Um prêmio de 5 mil Ou um prêmio de 3 mil E 40 giros De 500 reais Rondoncap Garanta já o seu Só 10 reais Contribua com as apais de Rondônia E participe Ajude as apais de Rondônia E deixe a sorte Ajudar você Participe, viu gente Vamos pro intervalo E a gente volta logo Olha aqui A notícia é de última hora Pelo menos eu Que eu tô vendo aqui no R7 O Rodrigo Pacheco Envia a Lula Pedido para uso Das forças armadas No Rio Grande do Norte Então já é um assunto Que nós já tratamos aqui É uma notícia Que tá saindo agora Chegando agora Não vai mandar Não vai mandar não? Não, porque Ela é Chega um pouquinho mais perto Não vai mandar Porque é dessa forma Que hoje o governo Atua, né? Essa é do mesmo partido Fátima Bezerra Parece que o nome dela Professora e tal E eu acho que aqui dali Estão com naturalidade Estão encarando Isso com naturalidade É essa que é a realidade Mas já tem Um grupo da Força Nacional Lá Só que é muito pequeno Sem homens E não dá conta A violência é muito brutal No Rio Grande do Norte Estão atacando Em todas as frentes Cerca de 300 policiais Da Força Nacional Que foram estocados Para lá Vocês têm que entrar Em um acordo O doutor Ela falou 100 E o senhor falou 300 Não, nós falamos 300 Agora A Força Nacional Será que o ministro Foi lá Na favela da Maré Para fazer uma Pois é Essa é outra coisa Que merece Um debate profundo Acontece que estão Acontece que estão Tentando manter A Força Nacional Porque entendem Que se as Forças Armadas Chegarem lá Vai complicar ainda mais E vai escancarar O que está acontecendo Eu também acho E o que está acontecendo Benito? É O que será escancarado? Adianta para a gente Não tenho a menor ideia Não, gente Pera o seguinte Eu quero comentar Um negócio aqui As Forças Armadas Como missão institucional E a sua organização Interna Elas não foram feitas Para ações de polícia Isso é uma coisa Importantíssima O Exército Não foi feito Para isso Toda vez que você Põe o Exército Para fazer um trabalho Que não é dele Ou você tem excesso Ou você tem falta Porque eles não foram O soldado Não foi treinado Para fazer ação de polícia Então é por isso Que foi criada A Força Nacional Porque ela não é formada Por militares É formada por Membros das Forças Auxiliares Do Exército Que são as polícias militares De cada Estado Então Isso não falou logo Polícias militares E forças auxiliares É porque eles não são militares Eles são Força Auxiliar Força Auxiliar Das Forças Armadas É o que está Na Constituição É o que diz o que é Militar É Marinha Exército E Aeronáutica Esses são militares Os outros todos São Forças Auxiliares Então é Polícia Auxiliar Não é Polícia Militar É chamado Polícia Militar Não Porque a organização dela é Militar Eu quero saber Por que o nome é Polícia Militar Eu acabei de falar O senhor acabou de dizer Que não é Militar Não Eu falei que eles não são O nome é Polícia Militar Porque a organização Mas olha Peraí Deixa eu terminar Mas eles não são Mas o nome é É isso que o senhor está dizendo É a jornalista da Globo Não O senhor terminou Eu é que observei Jornalista da Globo O desemprego aumentou Mas está baixo Mas olha Eu vou falar Ela não é O senhor não leu isso É a mesma coisa Este programa está piorando A olhos vistos Professora Valênia Boa tarde Dinos O Benin é um lorde E arrasou no seu destaque Já falei Professor Aprenda com ele Fala Bensabão Está dizendo a Valênia Bensabão Mas que coisa A pessoa fala e não diz o nome Eu falei O nome dela Ele falou o nome Eu não escutei Não Eu nem vou repetir Nem vou repetir Porque eu vou expor A professora A pessoa que se associa A outras pessoas aqui Se põe como igual Das outras pessoas Tá bom Um abraço Meu Deus Meu Deus Olha Eu quero dizer Que o desemprego Está muito alto Mas está baixo Olha Sérgio Você é outra pessoa também Ao resto do chão Ao resto do chão Mas deixa Já que a gente está Na paródia Disseram que O cara comprou Ele disse que compararam O Haddad Com o Guedes Guedes é Aí o cara disse É tipo eu compro Um ingresso Do Roberto Carlos Chega lá O caneta azul Meu Deus Eu posso mandar Um abraço aqui Eu preciso Para a dona Miriam E para o seu Nivaldo Gonçalves Seu Nivaldo Gonçalves Diz que faz questão De todo sábado Colocar A cadeira ali À frente Da televisão E assistir os dinos Não sei como ele tem paciência Mas de forma muito carinhosa Dona Miriam E seu Nivaldo Um abraço aqui Dos dinos Também quero mostrar Uma foto Nessa hora Que vale a expressão Tem gosto Para tudo Mostrar uma foto Também De um grande amigo Que fez aniversário Ontem Dia 17 Pastor Isaac Cadmo Um amigo Do coração Realmente um irmão Fez aniversário E merece aqui Os meus cumprimentos Assim como todas as pessoas Que fizeram aniversário Que eu não as conheço Mas desde já Que Deus vos abençoe Inclusive as que fazem aniversário Amanhã Amanhã e hoje também Inclusive Segunda-feira E o doutor Irã Fez aniversário Essa semana Segunda-feira passada Esse aí é o Neto Passei lá Olha lá a foto O Neto lá Lá na MyCooks Eu quero desejar Feliz aniversário Ao Benin Que faz aniversário Dia 7 de dezembro Tá Benin Tô adiantando um pouquinho Não Eu não adianto tanto Mas entre De hoje De ontem De hoje E amanhã Já tá cumprimento Presidente Só um minutinho Eu estive hoje No mercado central Que eu gosto de mercado Mercado, supermercado Não compro nada Mas eu gosto de mercado Supermercado Aí eu tenho lá Amigos lá Raimundo do Box 48 Que nos assiste Um abraço Melhor pirarucu que tem No Box do Raimundo 48 Depois eu vou pegar Meu jabá HB20 Day Um evento nacional Com as melhores ofertas De compra Para toda a linha HB20 Zero quilômetro Taxas A partir De 0% IPVA grátis Bônus Na avaliação Do carro Do carro usado Tá certo gente? Você vai lá E vai ter bônus Na avaliação Do seu carro Isso acontece Das 8 Até as 18 Horas De hoje Tá certo? E são ofertas Únicas e exclusivas Somente para o dia De hoje Vai haver música Ao vivo Comida boa Drinks especiais E toda a equipe Da Saga Esperando você Para lhe proporcionar Um dia muito especial Venha ser Premium Lá com a Saga É verdade Quem é que tá lá Pra falar com a gente Que eu não consigo ver daqui? Quem? A Jéssica É você Jéssica Tudo bem? Está ao vivo A Jéssica Boa tarde Jéssica Bom dia meus dinos Seja bem vinda Boa tarde Bom dia que a gente Não almoçou Verdade O que que tu tem De novidade Pra gente aí Jéssica? Hoje acontece Um evento Nacional É o HB20D E pra falar Pra vocês Com propriedade Desse evento Incrível Eu vou chamar Aqui a Jéssica Olá Boa tarde Tô com a minha chará Aqui né É isso mesmo Chegou o tão esperado Dia HB20D A gente tá falando De um evento Nacional Que a montadora Preparou Pra os nossos clientes E aqueles Aqueles que querem ser Também um cliente Hyundai Então ter uma experiência Uma jornada premium Então hoje nós temos Pra toda a nossa linha De HB20 Condições especiais E exclusivas Pra você adquirir O queridinho do Brasil Que é o nosso HB20 Então nós temos Condições especiais Em taxa de juros Com entrada a partir De 40% A gente já tem Taxa 0.99 Aí pra os nossos clientes Temos bônus Trade-in Você que tem aí O seu veículo usado Independente do ano Quilometragem Ou marca Vem pra cá Porque nós vamos Super avaliar O seu carro Aqui hoje O nosso atendimento Acontece até as 18 horas A gente tem aqui Muito drink Bom aqui pra você Então realmente Um dia Diferenciado Uma festa Pra o nosso cliente Então vem pra cá O nosso time de vendas Está pronto Esperando você Pra ter uma experiência Hyundai Toda a nossa gama De test drive Pra você vir Ter uma experiência Entender O porquê Que hoje a gente fala Que o HB20 É o queridinho Tô falando pra você De uma marca Que oferece Cinco anos De garantia Sem limite De quilometragem Então é um cheque Em branco É um carro Com o melhor Valor de revenda Taxas De serviço No pós-vendas Também Todas No site Uma informação Muito clara Pro cliente Então vem pra cá Também ser um cliente Hyundai Espero você Hoje até as 18 horas E vamos brindar juntos É isso mesmo Vem ser saga Hyundai E o melhor Com uma taxa Hoje de 0.99 É imperdível E é pra você Cliente saga Hyundai Ok, Jéssica Muito obrigado Então o pessoal Já tá sabendo Até as 6 horas da tarde Você pode passar lá Na saga Na saga Hyundai E quem sabe Sair de carro novo E ir com uma Uma boa avaliação Também do seu carro usado Vale a pena Você dar uma passadinha Por lá Deixa eu falar um pouquinho Também da Fruto de Goiás Gente Nós temos aí hoje Os deliciosos Picolés Da Fruto de Goiás As delícias Lá da Fruto de Goiás À sua disposição Nos três pontos de venda Olha aí Esse é o picolé de abacaxi Uma delícia O picolé de abacaxi Você encontra Nas lojas Da Fruto de Goiás Também quero te lembrar Que são 47 sabores de sorvetes Diferentes Na Fruto de Goiás Então aí você aproveita as delícias Você pode pedir também pelo iFood Ou então por esse delivery aí na tela 99927 9000 Tem também o açaí Da Fruto de Goiás O açaí Que ele é pasteurizado O açaí todo ele é livre De lactose E também E também tem Muitas das delícias Lá na Fruto de Goiás Fruto de Goiás Na Calama 1081 Ao lado da Drogaria Village Também Na Abunã 3179 Bem de fronte ao Caroço Lá na loja da Abunã É onde funciona a pizzaria E aonde também Funciona O parquinho de diversões Você viu Olha esse açaí Que delícia Né É muito leite condensado Na sua taça De açaí Tem também na barca Tem Tem na roleta Enfim A batida de açaí Também É uma delícia Lá na Fruto de Goiás E tem mais o ponto ainda No segundo piso Do Porto Velho Shopping Ok Tem uma outra foto Que eu mandei aí pra cima Que foi o Irãzinho Que mandou pra mim E eu quero aproveitar aqui E registrar O Irãzinho Deixa eu ver Onde é que ele Onde é que ele mandou Aqui pra mim É uma outra foto Pode manter aquela foto Ali também Tem problema Ah tá aí Essa aí O Irãzinho Mandou essa foto Pra gente Deixa eu ver aqui Onde é que tá Uai É Mas é o Irã Lá na Fruto de Goiás Da Calama Tem toda uma galera ali Agora Onde é que tá Agora A mensagem Do Do Irãzinho Que é filho Do outro querido Irã Galá Tá aqui Everton Eu Irã Kids Gustavo Luana Fomos na loja Da Fruto de Goiás Na Calama Perfeito Mande um abraço Pra nós Olha então Tá aí Pode abrir a foto De novo Essa galera toda aí O Irãzinho É médico Também Da área De oftalmologia É né O oftalmologista Outro dia Alguém me perguntou Alguma coisa E me pediu O contato dele Ele é especialista Em retina 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 né Olha só Esse é o De barba E a esquerda É quem fez a selfie O doutor Irã Galo Filho Não é Muito legal Muito legal mesmo Grande profissional Também na área Da medicina Seguindo Seguindo os passos Da mamãe E do papai Deixa eu ver aqui Boa tarde É a Tereza Cristina Minha querida Amiga Tereza Olha só Tereza Bino Cristina Boa tarde Meu amigo querido Everton Demais Dinos Programa topíssimo Como sempre Eu e minha irmã Dulcenira Coladinhas na tela A gente Ama Muita luz e paz Feliz ao doutor Irã Galo Feliz vida Ao nosso amigo Muito querido Pelo seu aniversário Que foi nesta semana Um beijão também Para minha querida amiga Dulcenira Que nos acompanha Obrigado Tereza e Dulcenira Obrigado De primeira qualidade Primeira Primeira linha Pessoa que dentro Da Secretaria de Saúde Ela sempre foi uma pessoa Assim muito afava Ser humano iluminado Iluminado É a esposa E o esposo dela Que já faleceu Todos os dois fantásticos Pois é Um casal lindo Né É Muito bacana mesmo Eu tenho Grande carinho por ele Antônio Carlos Manda um alô Para a Ângela Medeiros Então está aí Ângela Medeiros Alô para você Antônio Carlos É o grande coordenador estadual Da Receita Aqui em Rondônia E ele traz aqui Informação Que nos anima Que a dona Ângela Está se recuperando Muito bem Né E a gente espera Que isso aconteça O mais rapidamente possível Né Uma mulher jovem ainda Que merece desfrutar De todas as coisas boas Da vida Né E ela diz Ele diz aqui O Antônio Carlos Que a dona E a dona Ângela É fã Da CIC TV A gente A gente agradece Olha aqui A Toninha Lima Também com a gente Saudades também Toninha Beijo para todos Ela manda Toninha que foi Nossa repórter aqui Por muitos anos E a gente manda Um grande beijo Para ela também Tu mostrou uma foto Ali né Apareceu uma foto Ali por favor Uma foto anterior Acho que era do My Cookies né Não É da exposição De carros antigos Ah da exposição De carros antigos É verdade Olha aí Fala pra gente aí Pois é Essa semana O clube do carro antigo Em parceria com Porto Velho Shopping A partir de terça-feira Vai colocar em vários pontos Dos shoppings 20 carros antigos De vários modelos E também Salvo engano 3 ou 4 motocicletas Também antigas Então vai ter Opala Vai ter C10 Vai ter Comodoro Vai ter Fusca Vai ter tantos Vários Carros lá né Inclusive Vai ter um nosso Que vai estar lá Um Opala Comodoro Coupé 88 6 cilindros E no sábado Que vem Everton Vai ter Show de rock também E você aproveita Obviamente Já que vai estar No Porto Velho Shopping Andando por lá Passa na Frutos de Goiás Vê os carros Que vão estar No segundo piso E depois passa lá Na My Cookies E vê os carros Que vão estar No primeiro piso Ou inverte né Sem problema A ordem dos fatores Não altera o produto Presidente O André De André Anote aí Peixoto Bom dia meu amigo E aos dinos Que Deus abençoe A todos Grandemente Sempre O professor Peixoto Está incontrolável Ele é Não ele não está Incontrolável Eu discordo Ele é Incontrolável Incontrolável Eu me chamo Ângela Sou de Giparaná Esse professor É 10 10 mil Se bem que eu acho Que da escala dela Vai de 1 a 100 Viu Só deu 10 Para o senhor É Mentirinha Poxa Me frustrei Ela deu nota máxima Para o senhor Professor Eu já falei Agora Tem gosto Para tudo Parabéns Ao programa Eu e minha esposa Sayonara Gostamos muito Um grande abraço Para o professor Peixoto O único O único Que traz luz Às discussões atuais Passadas E contemporâneas É o Felipe do Coab Quem dá essa opinião Boa tarde a todos Sou fã Dos excelentíssimos Everton Pergunta para o professor Onde ele comprou Esses brincos Sou o Samuel Da Zona Sul Do bairro Eletronorte Aquilo não é brinco Uma ponta Uma ponta de ironia Viu Aquilo não Não se trata De brinco Não se trata De brinco Não é brinco É para raio Eu senti Eu senti Uma crítica Aqui Eu vi uma crítica Tem dois 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 Mas enfim É o bicho Precisando fazer Aquela revisão Do seu carro Trocar o pneu A Pemasa É Especialista E tem desconto No mês da mulher Vamos conferir Março é o mês das mulheres Acelera meu desconto aí Aqui na Pemasa Todo mês é de vocês Pneu Assurance Max Life Um 7565R14 Para o Palio Fox e Fiesta 342 no Pix Ou 12x de 31,50 No cartão Pneu Kelly Edsport 19560R15 Para Astra Punto Voyage Agile 442,35 No Pix Ou 12x de 40,80 No cartão Vem pra cá Aqui temos desconto mesmo Promoção válida Enquanto durarem os estoques Na Pemasa Seu revendedor oficial Godia Daí Pemasa Gente Olha aí Estamos recebendo Visitas aí O nosso querido Kleber Tá chegando por aqui Querido Grande Queimeiramente E a Jéssica Que estreou Hoje aqui no Papo de Redação Seja Seja bem-vinda Jéssica Tá certo? Parabéns pelo teu trabalho Pela tua performance E o grande Kleber E o grande Kleber Como você manda um adeusinho aí Kleber Isso Olha aí Grande Kleber Quantos anos de Stick TV Juntando tudo Kleber? 15 anos? Eita Eu não sei se é ele Que tá me aguentando Ou eu tô aguentando ele Mas tá bom Muito legal O Alberto Gaúcho é teu pai Ele tá assistindo o programa? Será? Será que ele não tem mais nada pra fazer? Hein? Ah, mas ele quis ver a filha, né? Olha Orgulhoso Esse Alberto Gaúcho Tá com cara de ser gremista Mais um gremista Ai, graças a Deus Bem-vindo, Alberto Bem-vindo Jéssica Tu também é colorada, Jéssica Bem-vindos, colorados Somos três já em Rondônia Em três Eu vou ter que conversar com a RH Porque não fizeram as devidas pesquisas Viu? Ah, tinha uma bandeira Tinha uma bandeira Esqueci Esqueci Sumiu a bandeira Então tá bom sem bandeira mesmo É, né? Gente Olha aqui, ó Homem é homem E mulher é mulher Já dizia Falcão Não existe meio termo Por pensamentos Por artismo Aqui é Bianca de Giparaná Você concorda com isso, né, Beni? Homem é homem Mulher é mulher Plenamente O campeão de natação feminina A campeã de natação feminina Dos Estados Unidos hoje É um trans Quando ele disputava contra os homens Ele era o quadragésimo Quinto Quadragésimo Quatrocentos e cinquenta e um, professor Quadragésimo Quatrocentésimo 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 Primeiro E hoje é o líder da natação feminina nos Estados Unidos Então, parabéns Tá com inveja Um avanço, um avanço Um avanço muito bom É que nem a história que contaram o seguinte Eu não lembro Eu não lembro onde é que eu ouvi Mas ia ter uma corrida de bicicleta Só as bicicletas As bicicletas tinham vida É Aí no meio Quando iam arrancar Perceberam que tinha uma moto no meio Aí perguntaram pra uma moto Mas eu vou moto Você tá aí Não É que eu me sinto uma bicicleta E ganhou, né? Mas ganhou Mas o que importa é do jeito que a pessoa se sente Pois é Eu me sinto um professor Na tarde desta terça-feira É a retranca número 15 Na tarde desta terça Os vereadores de Porto Velho Criaram uma comissão parlamentar Para acompanhar os estudos da nova planta genérica de valores De terrenos e imóveis O vereador Gilber Mercês Que foi eleito presidente da comissão Falou Para o SIC News Sobre os trabalhos Falou para o SIC News E para a SIC TV Sobre os trabalhos que serão realizados Por essa comissão Vamos lá Olá meu amigo Everton Leone Boa noite Boa noite a todos os telespectadores Da sua grande audiência também Aqui é o vereador doutor Gilber Tô passando aqui Para prestar alguns esclarecimentos Acerca da resolução Que instituiu hoje uma comissão Para acompanhar os trabalhos Acerca da planta genérica de valores Da nossa cidade O que acontece? Hoje nós aprovamos aqui Na Câmara dos Vereadores de Porto Velho O projeto de lei 1270 Que revoga A lei 926 De dezembro do ano passado Ou seja Os valores do IPTU Retornam aos valores passados Contudo Foi estabelecido na mesma norma Agora Um prazo de 180 dias Para estudos De quem? Instituições governamentais E não governamentais E a sociedade civil organizada Tem esse prazo Para todos esses atores Fazerem esse estudo Ter Um minucioso Debruçarem-se Acerca do estudo Da planta genérica de valores E apresentarem possíveis Impugnações É importante Que a Câmara dos Vereadores Como representante Da população de Porto Velho Também acompanha esses estudos Então nós Constituímos essa comissão E vamos acompanhar De perto Esses estudos Faremos também Nossos estudos Convocaremos pessoas E indagaremos Qual foi a forma Que foi feita É importante Tendo em vista Que somos representantes Da população de Porto Velho Muito obrigado Pois é Zerou tudo Aquilo que era para ser Não vai mais ser E vai se começar Do zero Um novo estudo E a gente imagina Que o ano que vem Ano de eleição Vão ter imensa dificuldade Em aprovar alguma coisa Que vai aumentar Os impostos Mas enfim Joacir O que você tem a dizer Sobre isso Uma Uma frase em latim Melius serum Pan nunca Antes tarde do que nunca Tudo isso que foi feito O nobre vereador falou Tinha que ter sido feito Em 23 de dezembro Mas antes tarde do que nunca Parabéns Presidente Eu disse que eu não ia Também mais tocar Nesse assunto não Mas não se aguenta Mas eu não me aguento Eu fico muito Eu posso falar Que eu sou daqui Nós somos daqui E quem levantou Esse assunto aqui Foi você O primeiro a levantar Veja bem Veja bem Eu vendo O que eu tenho Pelo valor venal Que eles colocaram Está a venda Pronto Está a venda Meu irmão Meu irmão Aqui tem uma franquia De aluga-se e vende-se Você não consegue Nem alugar Nem vender Não tem infraestrutura Com todo respeito A tudo que está aí Nós não temos infraestrutura No nosso estado É o município Com o menor Índice de saneamento básico Olha A melhor coisa Que esses vereadores Fariam Era o seguinte Peço perdão A vocês Calça A sandália da humildade Erramos Em aprovar Sem ter lei Sem ter Uma leitura De um parágrafo Porque qualquer pessoa Em sã consciência Visse isso aí Reparvaria de imediato Você não tem assessores Quantos assessores Tem cada vereador Chama pessoas que sabem Agora Eu vou ser muito sincero Muito sincero Você não pode comparar Qualquer tipo de IPTU Chegar até Comparar com Curitiba Curitiba, minha gente Eu gosto daqui Olha Não vou sair daqui Eu gosto daqui Agora Vamos parar de balela E vamos trabalhar Vamos analisar Eu nunca vi Órgão de controle Querer ferrar munícipes Eu nunca vi Só que em Rondonha Que eu estou vendo Com todo respeito Eu nunca vi Então esse tipo de coisa Vamos analisar A nossa situação hoje A nossa situação hoje Aquilo que eu acabei de dizer É uma franquia De alugas se vendes Por quê? Porque aqui não tem Atrativo nenhum para ninguém A não ser para mim Que eu venho para cá Aqui nessa banca do Ritino Que eu adoro esse pessoal aqui Aqui o senhor pagaria IPTU, né? O senhor pagaria? Olha, eu acho que houve A volta ao bom senso, né, doutor? Aconteceu o seguinte O prefeito Ele se empolgou Com o negócio dos 20 anos O secretário se empolgou também A assessoria dele Os vereadores não leram nada Do que tinham que ler E felizmente Todos deram um passo para trás Porque se não tivessem dado Um, talvez dez passos para trás Se não tivesse feito isso Todos estariam muito mal Daqui para frente E eu quero aproveitar Eu mandei um recado Essa semana No rádio Você leu com toda a modéstia Mas eu preciso Fazer isso De... Aqui na TV Ao vivo Dizer Levantar e parabenizar O que esse programa fez Desde do rádio Até aqui na TV Penso eu que fomos Os primeiros A levantar A suscitar essa discussão Dizer que não era justo O que estava se fazendo E o doutor Irã Trouxe Lá em dezembro Isso E depois de uma discussão Que trouxe Eu acho que há muito tempo A sociedade portovelhense Não discutia Com tanta veemência Com tanta ênfase Esse problema Que foi causado Por uma inobservação Por falta de atenção A cuidade Dos vereadores E dos seus assessores Que deixaram passar Uma lei Que era totalmente prejudicial A nós portovelhenses Que moramos aqui Que pagamos impostos aqui Então esse programa Também serve De muita utilidade pública E me sinto muito orgulhoso De fazer parte Dessa bancada Beni Andrade Tem um recadinho Para você ler aí Por favor Vamos lá Um recadinho importante A operadora Viva Bida Chegou em Porto Velho Para cuidar de você E sua família Com planos de saúde A partir de R$ 171,25 Com uma vasta Rede credenciada Os beneficiários Contam com atendimento Em clínicas E hospitais de referência Como Hospital Central Pronto Cortes Alfa Clean Hospital de Óleos Beloso E muito mais Passa sua cotação Com um dos consultores Através do telefone 69 9 93 82 1000 Ou direto Dentro do escritório Na Avenida Calama 2715 Sala A Bairro Liberdade Planos de saúde Viva Bida O plano é nosso A saúde é sua Muito bem A gente vai para um rápido intervalo E voltamos logo logo Com mais papo de redação E aí a gente está aqui Com o nosso Nosso papo de redação Tem uma foto Que eu pedi para mostrar aí Do nosso querido Carrati Luiz Carrati Foi também homenageado lá Na Na Assembleia Legislativa Ele e o pastor Marcelo Marinho Ali ó Ah Esse é o pastor Marcelo Marinho né Isso Filho do Valdemar Marinho Exatamente Que foi presidente da Câmara né De vereadores aqui de Porto Velho Sei Sei Parece só um pouquinho Parabéns Luiz Você merece meu amigo Muito merecido mesmo Parabéns Tem uma outra foto Que eu quero que vocês mostrem aí Por favor Eu vou mandar aí para cima agora Já acompanhada Das devidas excusas Mas enfim Eu preciso mostrar essa foto Porque É preciso que a gente Que a gente mostre Essa outra foto também De um outro fato Marcante Ocorrido Esta semana Já está ok a foto aí Para mostrar Por favor Teve mais gente laureado Foi Pois é Aí ó Eu gostaria que vocês Mostrassem a foto Já disse Acompanhando as devidas Quem é Quem é Olha lá Sou idiota Sou idiota Sem chapéu Cadê o chapéu Eu deixei Não podia É o professor Repaginada Olha Acredite se quiser Mas é o professor Peixoto Sou idiota Desnudado Eu Ele disse que se sente nu Sem o chapéu Eu trouxe a medalha Eu mandei uma outra foto Ele está acompanhado Do deputado Alain Queiroz Que foi quem Entregou Para o professor Peixoto Mas aí A Meire Santos Foi quem me mandou Essas fotos Eu mostrei essas fotos No SIC News Mas tem uma outra foto Que eu gostaria Que também fosse colocada Porque aí A gente conseguiu descobrir Olha aí Olha aí Professor Peixoto Chegando ao local Disfarçado Esse é chapéu de rabino É Eu próprio É o chapéu Não é qualquer um Que tem não É É o rabino Parabéns Ao nosso amigo Professor Peixoto Por esse galardão Ele estava com o rabino Entre as pernas Ele deveria ter trazido aqui Para mostrar Para nós É modesto demais Recebeu 16 homenagens Nos últimos tempos Nunca falou nada Doutor Márcio dos Santos Alves Nosso querido amigo Os colaboradores Do Tribunal de Contas Ele está Puxando a orelha Aqui do programa Dizendo Apenas fazendo Uma pequena correção E não é uma pequena correção É uma grande correção Há uma afirmação Colocada no programa Eu não sei Quem falou isso Mas já vamos descobrir Os órgãos de controle Diz aqui o doutor Márcio Não buscam Prejudicar o cidadão Apenas cobram Responsabilidade Aos gestores públicos Talvez se os gestores Fossem mais responsáveis Em suas atribuições Muitos problemas sociais Seriam minimizados Diz aqui o doutor Márcio dos Santos Alves Houve um ato falho apenas Aqui Mas ninguém pensa Exatamente assim Não é isso pessoal Com certeza Todos nós sabemos disso Se foi dito Foi um mero Ato falho Mas que é importante Que o doutor Márcio Faça a devida correção Deixa eu dar uma informação aqui E eu passo Para o professor Porque está mais por dentro Aquele assunto Que a gente conversava Com relação a prança Sim Agora pela manhã Foi liberado Um brasileiro Que foi preso Durante as manifestações É mesmo Rapaz É um assunto Que nada tem a ver Com a gente Lá na França A França É por causa Do problema Do INSS A legislação francesa Autoriza Você precisava responder Desse jeito Para o Beni Esse assunto Não tem nada a ver Com a gente Eu ia xingar ele É que eu esqueci Eu esqueci Não precisava Ter respondido dessa forma Eu não tenho nada Que ver com isso Ele está levando Um brasileiro Que está lá na França Então Se vira ele Ele brasileiro Todo mundo da França Se vira ele Viu Beni É difícil Eu tento fazer as coisas certas Nessas horas Eu sou obrigado A concordar contigo Beni Eu tento fazer as coisas Acertas aqui Pessoal Ele me explicando Que a França Está nessa ebolição Em função Das medidas Que o Macron Macron tomou lá Com relação à Previdência Não é o Marcão De 62 anos Para 65 Isso Aumentou a idade E aí o pau Está quebrou 62 para 64 64 Parece que é 64 64 Dois aninhos A resposta A resposta A resposta do povo francês É tradicionalmente Muito mais Aguerrida Do que por exemplo Contundente Os alemães Contundente é melhor a palavra Os suíços Eles têm um comportamento A cultura É diferente Eu ouvi uma frase Essa semana O seguinte Que Nos Estados Unidos O povo tem medo do governo E na França O governo É quem tem medo do povo Nos Estados Unidos Raramente Você não ia encontrar Uma coisa dessa A não ser Um problema racial Pessoal Sabia que o sinal Da parabólica Analógica Vai parar De funcionar Sabia disso Você que está no interior Do estado Por exemplo Assistindo a gente Pela parabólica Vai sair do ar É isso mesmo Ainda dá tempo De você garantir Qualidade de sinal Na sua TV Sabe por quê? Porque a Gazin Está realizando junto Com a Vivences Um mega feirão Para você comprar Sua nova parabólica Digital E com uma condição Imperial Confira O sinal da parabólica Analógica Vai parar de funcionar Mas a Gazin Buscou com o fabricante A solução Para você A nova parabólica Digital Com mais de 60 canais Gratuitos Sem mensalidade Sem gastar internet Em 10 vezes Sem entrada no carnê Receptor digital Vivences Sate HD Só 329,90 Antena Vivences 75 centímetros Só 279,90 Kit receptor Mais antena 75 centímetros Vivences Só 609,90 Entrega e montagem Grátis Mega feirão Gazin Olha Eu não sei se vocês sabem Com uma parabólica Digital dessas Você compra Você vai morar em Miami Você compra uma parabólica Digital dessa E assiste a SIC TV Lá de Miami Assiste do México Por exemplo Vai morar no México Vai lá Leva uma parabólica Dessa Ou compra lá Isso é até mais fácil Mas apenas para exemplificar Você pode sintonizar A SIC TV Numa parabólica digital No interior do estado Nós temos milhares de pessoas Já com a sua antena parabólica digital Que assiste a nossa programação Nos lugares mais distantes Nos pontos mais longínquos desse estado Nas fazendas Nos sítios Mais longínquos Mais distantes da sede do município Lá tem uma parabólica digital Assistindo a SIC TV Nos assistindo agora É muito legal Né Então gente Está imperdível Corre para o mega feirão Gazin Vivências A maior ação de vendas De parabólicas Que você jamais viu Tá bom Então está aí A dica para você Sim Sérgio Só para registrar Que a gente não registrou ainda A Assembleia aprovou Essa semana Uma pequena Reforma administrativa No governo do estado Foram criadas várias secretarias E a mais importante Que tem status de secretaria É o Instituto de Terras de Rondônia Esse instituto Ele vai tratar Da regularização fundiária Que é hoje Considerado O maior problema No estado Por causa das Mas é De invasão O nome vai ser Instituto de Terras Ou Secretaria Não Instituto de Terras Com status de secretaria É Mas não Status Mas não é uma secretaria Foi o que eu disse É um instituto Com status de secretaria Pois é Então não é uma secretaria Não é Perfeito Chico Holanda Boa tarde Estou aí acompanhando os amigos Nesse programa De audiência do horário Maior audiência Excelente final de semana Meus amigos Diz aqui o grande Chico Holanda Lucimar Também está com a gente Olha a Lucimar Aqui mandando uma foto É Uma foto do Do Beni Andrade Deixa eu ver Ontem fui ao casamento Do filho do nosso Saudoso Choradinho E olha o nosso amigo Dino aí Olha só Beni Tem uma foto É o casamento Do César Do Gabriel É o casamento Do Gabriel Com a Com Você quer me matar Neta nora dele Não A menina Deu um branco Agora Ela é Minha fisioterapeuta É Exatamente Ela me disse ontem É muito querida Muito querida Exatamente Muito legal Então está aí O A Lucimar Fazendo o registro Deixa eu ver aqui mais Tem mais gente participando aqui Boa tarde Sou o professor Zacarias Da escola Carmosina Sou fã do programa Da TV Do rádio Mas sou fã Do professor E de você Everton Um grande abraço a todos Muito obrigado 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 Manda um abraço Para o Everton E para toda a equipe do programa E bancada de participantes Sou fã de todos E não perco Um sábado o programa Professor Eu sou o seu fã demais Tu é o cara Eu também sou É o Fábio Lavorato Lá do bairro Aeroclube Participando com a gente Eu também sou meu fã E sou seu fã também Boa tarde a todos do programa Havia a possibilidade De fazer um programa Voltado para a questão Do aumento abusivo Das passagens de ônibus Que passou de 4,05 Para 6 reais Empurrão Goela abaixo Da população Menos favorecida E assim ele vai Reclama da Câmara De vereadores Enfim Será que isso foi o único motivo Que os levaram a se manifestar É o Gilberto Do loteamento Lagoa Azul Aí ele fala aqui também Do IPTU Que fez com que Com que os vereadores Ele acha que também O IPTU estava Prejudicando os próprios Vereadores e familiares Enfim Mas está aqui a observação Do Gilberto Do loteamento Lagoa Azul Não sabia que O passagem de ônibus Aumentou Também não Agora Mais uma surpresa Eu vou dar uma espiada Porque Se um ônibus Porto Velho Está custando 6 reais Ele deve ser De primeiro mundo Deve ser de primeiro mundo Vai custar Esse valor Como as pessoas Não tem a unanimidade Olha que o Renato Da Vila Eletronorte Everton O papo de redação Está top Só troca esse professor Só fala besteira E cai na gargalhada Aqui Ele está brincando Com o senhor É Obviamente Ele tem noção do perigo Ele não seria Ele não seria Tão deselegante Ele não seria maluco De falar uma coisa Dessa cena Embora ele Não seja seu fã Não É brincando Brincando A gente diz as verdades Não é Benin Andrade Olha Não quero saber de você Boa tarde Papo de redação Meu programa favorito Sou fã de todos vocês Em especial do Benin O professor Procura entender melhor As colocações do Benin É o Mauro Ferrando Está lhe ferrando Eu não sou pago Para entender ninguém Aqui não Eu sou pago Para dar uma opinião Boa Falar as coisas Certas E por que o senhor Não dá opinião Boa então Eu não dou opinião Boa Porque uma pessoa Dessa Desculpa Rapaz Vai lá Espera o programa Manda um abraço Para ele Abraço Boa tarde Fundo do coração Boa tarde Tiranossauros Da discordância Vocês pegam muito No pé do professor O professor é um mestre Intelectual Sabido Agora Vocês deixam O meu almoço Mais prazeiroso E divertido Um abraço A todos É o Carlão Pintor de letras Que mora No Agenor de Carvalho Lá na Avenida Guaporé É isso aí Carlão Faltou chamar o professor De sexy também Hashtag Tamo junto Um abraço Para o meu pai Viu Joacir que está assistindo Beijão pai Abraço Eberton Eberton Manda um beijo Para a produtora Rafa Que está de plantão Hoje com a gente Para toda a equipe E a Daiane Rosário Do GC Só deixa eu dizer Aqui o nome Que é uma vergonha Né rapaz Eu vou te Véia é uma coisa Dá uns brancos Que eu vou te falar Pois eu também Amo branco A esposa Do meu neto Gabriel É exatamente A Daniela Flores Daniela Muito querida E a sua Fisioterapeuta É isso É Uma das Muitas Fisioterapeuta E agora a sua Nora neta E agora a sua Nora neta Ele tem um arem De fisioterapeuta É não São 32 Não temos uma Marmanjo lá Um abraço Para o Edmilson Também E a Solange Ah é O nosso amigo Edmilson Mando a Daniela Um grande abraço Ao casal Amicíssimos Pessoas muito queridas Bota a foto Bota a Diana Por favor O nosso Quando bate a saudade De amanhã A partir das 9 horas Vai ter Muita música Sucessos nacionais Sucessos internacionais E às 10 e meia Na Parecis O tributo A esta A esta Cantora popular Dos anos 70 Dos anos 80 Que fez um enorme sucesso Sobe a música Por favor É possível Até hoje Faço sucesso Olha gente Tem muita música Muita gente Grande sucesso Da Diana Que foi esposa Do Adair José Eu cresci Ouvindo compulsoriamente A Diana É Porque tinha uma vizinha Que era Amado Batista E Diana Ela todos os dias Colocava Obrigado Obrigado Eu vi Colocava alto Eu Quando cheguei aqui Em Porto Velho Eu nunca esqueço Eu fui morar É De favor Na casa Do Luizão Gouveia Ali perto Da Rádio Da Rádio Dourado Ele deu um quartinho É E eu fui morar ali E eu acordava De manhã Domingo Tipo assim Sete horas da manhã Com um aparelho De som ligado A todo o volume Era uma casa De madeira E a casa do lado Era de madeira Bem na frente Do antigo supermercado Balau Ali na Joaquim Nabucco Você lembra? É Pois ele ouvia A todo o volume O Rúlio Iglesias Eu acordava Nos embalos De Rúlio Iglesias Eu tinha tudo Para odiar O Rúlio Iglesias Mas não tinha jeito Como é que Não vai gostar Do Rúlio Iglesias Mas gente O cara botava Todas Sete horas da manhã Era Era um negócio Impressionante Agora tu me falou Da Diana Depois ela foi Para Guajará Já no final de carreira Acho que passou Uns 4, 5 meses Lá para Guajará Ela foi fazer shows E foi ficando Foi ficando Bebendo Eita Diana Muito bom E o Everton Mandando um ratinho Passar ali Outro ratinho Passar ali Saudoso Luiz Gouveia Estou grato a ele Até hoje Que Deus o tenha Irmão do Gosto Gouveia Grande radialista Da Rádio Dourado Acabou o programa Gente Tchau Doutora Hélida Galo Obrigado pela sua presença Olha Mostra lá Doutora Hélida Por favor A doutora Hélida Vinha aqui Aguentar Essas conversas Não é brincadeira Não Mas enfim Ela acompanha É um castigo De todos os sábados Pode cortar aí Para a doutora Hélida Sempre bom A gente ganhar Essa audiência Olha aí Um aplauso para ela Muito obrigado Pela sua presença Doutora Hélida Grande cardiologista Que nós temos Aqui no estado Acabou o programa Segunda-feira Tem meio-dia O papo de redação No rádio Tá bom E amanhã tem o jogo Do Grêmio Flamengo e Vasco Flamengo e Vasco Tem clássico E hoje tem Internacional Caindo para a segunda-dia Olha o MyCooks Hein, gente Tchau Amanhã vai ter MyCooks Até o rampa